O sorriso no rosto e a medalha de ouro nas mãos. Foi assim que a Carolina chegou a Tubarão na tarde desta quarta-feira. Ela veio de Natal no Rio Grande do Norte, onde conquistou o primeiro lugar na final dos 400 metros rasos dos Jogos Escolares da Juventude. Carolina venceu com 56 segundos e 94 décimos, o melhor tempo dela até então. A ficha não caiu ainda, ainda não estou acreditando, mas eu estou muito feliz. Eu não esperava, mas eu fiquei muito feliz. Ainda não consigo raciocinar. Para atingir esse resultado, a Carolina se esforça muito. Ela conta que a determinação é que a levou a ganhar a medalha de ouro. Hoje, com 17 anos, Carolina conta que treina desde os 13. De segunda a sábado, e daí todo dia é um tipo de treino diferente. É sempre à tarde e nos sábados eu treino de manhã. Essa é a primeira vez que um atleta do programa Atletismo na Unisul conquista um título nacional. O projeto é realizado em parceria com a Fundação Municipal de Esportes de Tubarão e tem como público adolescentes e jovens de escolas públicas e da universidade. Acaba recebendo diversos tipos de adolescentes e crianças aqui. Alguns com mais condições, outros com quase nenhuma. E a gente promove oportunidade. Oportunidade de, inclusive, vislumbrar a inclusão em um curso de graduação e também, claro, como atleta. Uma medalha de ouro nos Jogos Escolares da Juventude significa muito na carreira de um atleta, já que a competição é organizada pelo Comitê Olímpico. A visibilidade poderia render, por exemplo, a convocação para representar o Brasil. Na categoria de base, a Carolina é hoje a melhor do Brasil nessa prova. Ela também é a primeira no ranking catarinense sub-18. E com o tempo atingido, está entre as melhores atletas adultas do estado, considerando todas as competições que foram realizadas dessa prova em 2018. A gente vislumbra um futuro enquanto adulto na mesma proporção. Na categoria de base, ela é a melhor do Brasil hoje nessa prova. Então, é claro que a gente começa a vislumbrar algo parecido no futuro enquanto adulto. E isso é interessante, porque vem questões de competições internacionais, etc. A Carolina se prepara agora para participar da Olesc, a Olimpíada Estudantil Catarinense. Estou bastante confiante, treinei bastante e eu vou tentar fazer o meu melhor lá. Estou bastante confiante, porque eu vou tentar fazer o meu melhor lá.